Tínhamos para a conversa com o treinador tricampeão nacional pelo Benfica, Norberto Alves. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Sport Lisboa e Modalidades. Começo por lhe perguntar como é que está a viver este dia, estamos na ressaca do tricampeonato. Isto depois de todas as emoções de ontem, é um sentimento primeiro de satisfação enorme por toda a gente, pelos benfiquistas, pelos jogadores, pelo staff técnico. Por uma direção que sempre esteve do nosso lado nos momentos que não foram sempre estes. Como a reportagem falou um pouco, nomeadamente quando se falou o José Barbosa, nós começámos nesta época a perder nas nossas provas nacionais, digamos assim, dois jogos aqui com o Oliveirense, seguidos. E passado muito pouco tempo fomos ao Dragão e perdemos por 18 pontos. E nesses momentos sentimos o apoio das pessoas que nos exigem, como é evidente, que é a direcção do clube, mas que está sempre do nosso lado. E isso é muito importante para vencer estes momentos. Sentimos que não caminhamos sós e foi decisivo para depois percebermos o que é que iria ser o campeonato, quais é que iriam ser os momentos mais importantes e planear a época para ganhar, sem dúvida nenhuma. Sabendo nós que a equipa que foi à final connosco, e eles falaram um pouco sobre isso, era uma equipa competencial, ofensiva e impressionante. Eles falaram de alguns jogadores, vários jogadores da equipa deles, eram jogadores que no jogo mais de isolamentos de um contra um eram muito difíceis de parar. E a certa altura, pronto, começámos a optar então por o nosso trabalho, como disse o Macram Ben-Rondame e o próprio Terrell Carter, começar a dirigir muito para as questões defensivas, ou seja, que nunca conseguissem jogar um contra um, mas que tivessem que jogar um contra cinco. E penso que foi um pouco a chave disto. E pronto, e depois nós ganharmos o dia seguinte, é um sentimento de satisfação por toda a gente, como é evidente. Parece ter sido fácil por ser 3-0, como referiu, mas a verdade é que não foi. Quais foram as razões para o Benfica ter tornado o cenário desta final playoff mais fácil para o seu lado? Já ontem, como vimos também aqui nas reações após o jogo, falou na competência defensiva. Sim, eu penso que quando ganhámos a Taça da Liga, e ganhámos-la também com muito mérito da equipa em termos coletivos, quer no ataque, quer na defesa, sentíamos que, e falávamos muito internamente, que já éramos a melhor equipa do campeonato. Internamente sentíamos isso, isso é muito importante para nos dar confiança. Depois, logo a seguir a Taça da Liga, começa o playoff. E nós jogámos a primeira eliminatória com o Vitório Guimarães, que é uma equipa de muito talento ofensivo. Ganhámos por 2-0, não é? Ganhámos os dois jogos, era só a melhor 3. Depois, logo a seguir, o Oliveirense, que era outra equipa de imensa qualidade. E ganhámos essa eliminatória por 3-0. E até ao jogo de ontem, a nossa média de pontos feridos no playoff era 62. E quem sofre apenas 62 pontos por jogo, de média, claramente arrisca-se a ganhar jogos, arrisca-se no bom sentido e a ganhar a competição. Ontem o jogo foi mais difícil, como é evidente. Também eles colocaram-nos ali uma dificuldade que nós, só antes do jogo, é que sabíamos. Como tinham agora já 7 estrangeiros disponíveis, nós não sabíamos quais eram os 5 que iam jogar, porque em termos de estratégia defensiva e de algumas ações em concreto, é muito diferente defender um bárbaro que ontem não jogou, ou um Andes, ou jogarem com o Melvin que também não jogou. E, portanto, só antes do jogo é que nós soubemos quem é que ia jogar. E pronto, essa foi uma dificuldade que também tivemos que lidar. Mas pronto, foi um pouco a... Não tenho dúvidas que foi um pouco a união do grupo. Como disse o Macram, e muito bem, é uma equipa que tem um espírito de grupo fantástico, na maneira como trabalham no dia a dia. Perceberem quais são as nossas fragilidades e como é que as temos que resolver. E nós foi claramente uma ideia de resolvê-las coletivamente, porque muitas vezes se fala que o Benfica tem mais talento que o Porto, ou isto. E eu, tal como disse ontem, é evidente, como em qualquer modalidade. Normalmente o talento revela-se mais nas tarefas ofensivas. Para se defender da maneira como nós defendemos, tem a ver com sacrifício, compromisso total. Uns com os outros, não tenho dúvidas sobre isso. Isso não tem a ver com talento. Não tem a ver com talento, tem a ver com muito trabalho, com esse compromisso que eu disse. José Silva, Bruçar, José Barbosa, Diogo Gameiro, Macram Bendromdan, Betinho e Iva Almeida. Sete jogadores que estão consigo desde que ingressou nesta segunda passagem pelo Benfica. Portanto, também se sagram tricampeões nacionais consigo pelo Benfica. Se falarmos de José Barbosa, também campeão nacional consigo pela Olivarense, como referiu, ganhou cinco dos últimos seis campeonatos, tal como o Norberto Alves. São jogadores importantes que facilitam a sua vida. de ter mantido este núcleo duro foi também fundamental para a conquista do tricampeonato? Algo que era importante quando voltei agora ao Benfica, há três anos atrás, era recuperar uma identidade. Ou seja, procurar com quem vai ao jogo. E não é por acaso que o teu pavilhão estava completamente cheio. Os benficistas identificam-se com estas equipas. Sabem quem são os jogadores, os seus nomes. E, portanto, era importante não fazer muitas mudanças de ano para ano. É sempre necessário fazer pequenos ajustes. Por exemplo, este ano, a entrada do Trey Dreschel foi muito importante para nós. Nós precisávamos de alguém que nos trouxesse verticalidade em termos ofensivos, também compromisso defensivo. Mas, claro, manter um núcleo duro que já se conhecem, nas suas coisas positivas, menos positivas, é decisivo para se poder vencer, como é evidente. E isso foi importante para nós. Em duas estatísticas, no top 5 do campeonato, agora que terminámos época, Terrell Carter, 63% nos lançamentos de dois pontos, foi o quinto melhor do campeonato para encher esse top 5. O José Silva, o segundo melhor triplista, 49% de eficácia. E Terrell Carter também destaca nos desarmes de lançamento, até ganhou há poucos meses um prémio da Liga. Foram dois dos principais jogadores desta temporada, na sua opinião. São jogadores que são cada vez melhores. Sim. O José Silva, infelizmente, no play-off contra o Guimarães, ele caiu mal no ar, apoiou a mão e fez uma fratura do escafói. Portanto, ele não teve... Porque estava a fazer a melhor época. Estava a fazer uma época fantástica. O Terrell é um jogador que ainda tem uma margem de progressão muito grande, evoluiu muito, não é? Fazer quase aqui um parênteses, não é? Porque muitas vezes olha-se para o Benfica, e olha-se para as outras equipas, e toda a gente pensa que o Benfica foi contratar aos Lakers, não é? O Terrell Carter veio para Portugal pela primeira vez, para o Iberense, vindo da 2ª divisão da Turquia. O Eran Brussar, nós fomos buscar o Eran Brussar na Roménia, que não é propriamente daqueles campeonatos com mais nome, não é? É evidente que o Tony Douglas jogou há muitos anos na NBA, mas quando fomos buscar, fomos buscar uma equipa debaixo da tabela do campeonato israelita, que não é... O que quer dizer, que o mais importante, quando se fomos buscar jogadores, e falou do José Silva, que foi importante também, já cá estava, e transmite um pouco o que é o Benfica, como foi o caso, logo nos primeiros dois anos, mas o Tomás Barroso foi muito importante, o Tomás Barroso, não é? Deixou-se de jogar este ano, mas foi muito importante para transmitir o que é o Benfica. O mais importante, muitas vezes, que ir buscar este, os nomes muito... É aquilo que é a relação dos jogadores, e a maneira como eles lidam uns com os outros, no dia-a-dia. Eu costumo dizer que os bons jogadores são aqueles que fazem o colega de equipa ser melhor todos os dias. Porque muitas vezes, quem está de fora, e começa com aquelas conversas dos orçamentos, essas coisas, não percebe onde é que estes jogadores vieram. Estes jogadores vieram para o Benfica, a maior parte deles com experiência, sem dúvida nenhuma, e experiência de sucesso, que era importante ter isso também, mas depois, para se vencer, não tenho nunca dúvidas, que é o trabalho de equipa, e o compromisso diário, com os valores que estabelecemos, com a disciplina, que também estabelecemos dentro da equipa, e a disciplina não é algo que nós podemos encarar como algo punitivo, a disciplina é cada um saber o que é que tem que fazer no seu papel, no momento em que se espera que ele faça aquilo. E, portanto, isto foi decisivo para nós termos este sucesso. E este é um excelente modo, falar em papel de cada um dentro de tempo, para aquilo que eu queria convidar a fazer neste programa. Vamos à análise de dois dos principais lances desta final. O primeiro, o Porto, ainda estava em vantagem, diria que até foi a melhor fase do Porto no play-off. Vamos a esse primeiro lance, em que Thomas Dreschel faz um lance livre, e depois o Benfica consegue condicionar a saída de bola do Porto. Cá está o lance livre de Thomas Dreschel. Neste momento o Porto estava praticamente em vantagem mínima. Depois o Benfica consegue uma recuperação de bola imediata. Aqui com o Miguel Maria, como base do Porto, na saída de bola da equipa portista. E depois veja-se o trabalho defensivo do Benfica. Gostaria que analisasse este lance. Bem, nós normalmente, após os lances livres, temos diversas maneiras de defender. Esta aqui é uma defesa individual, em que procuramos apenas tirar tempo, nem quisermos arriscar muito no campo inteiro. Nós temos outras alternativas que não foi preciso usar, que é com defesas mais arriscadas, digamos assim, que são zonas express. Digamos, nós no básquet, em termos de táticos, há muitas coisas. Nós procuramos aqui defender campo inteiro individualmente, tirar tempo. O José Barbosa vai procurar condicionar, porque o tempo do jogo, o ataque só tem 24 segundos, e quando eles começam a atacar, digamos assim, já começam com a pressão do coronómetro. E isso normalmente tira-lhes muita lucidez ofensiva. E o Beto ali tem uma grande intervenção. Sentia que era o momento de poder fazer dois contra um, e a equipa reagiu depois muito bem à entrada da posse de bola, correndo muito rápido. Mas claramente foi isso condicionar, após o lance livre, que é uma situação em que o jogo está parado, poder subir a defesa. Neste caso foi com defesas individuais. Nós tínhamos outras alternativas. Caso o play-off fosse a mais jogos, poder também fazer a zona express que tínhamos preparados, uma defesa da zona press 2-2-1, que não foi nunca preciso usar. E pronto, foi um pouco isso. Foi importante. 47-50. Há aqui Thomas Reschel, no lance livre, 48-50. De repente, com este bom trabalho defensivo e contra-ataque, o Benfica empata no terceiro quarto, quando estávamos já a menos de 4 minutos, quando Thomas Reschel empata a 50 pontos. Depois, também há um lance em que o mérito é mais individual do que coletivo, Terrell Carter, num excelente contra face à impulsão do Max Landis, que já se preparava para fazer dois pontos para a equipa do Portos. De facto, Terrell Carter, veja-se bem, Norberto Alves, 1 minuto e 51 segundos para o final, Terrell Carter faz isto. Um momento muito importante. Nós estávamos só a ganhar por 4 pontos, não é? Fizemos um Ternova, e um Ternova em que a bola está viva, ou seja, a bola não sai, o que quer dizer que é muito difícil a recuperação defensiva, porque quando se faz um Ternova, uma perca é da bola, mas a bola ou sai ou é reposta, é fácil organizar a defesa. Aqui foi muito difícil. E se repararem, quando o Landis tem a bola, o Terrell estava atrás da linha da bola. E só alguém que acredita muito na importância deste lance é que faz este sprint. Veja, o Terrell está atrás da linha da bola e consegue fazer este desarmão de lançamento. O Porto ainda contestou este lance, a equipa de arbitragem chegou a ir ao IRS, mas de facto aqui é tudo limpo. Não, a equipa de arbitragem só foi ver no IRS o tempo de quem era a bola. Aqui a própria árbitra está a dizer que claramente foi na bola. Na altura fica com essa dúvida. Hoje é na continuidade. Eles só quiseram ir ver de quem é que era a bola. Não foram ver se era a falta. E pronto, e a bola foi do Porto. Na altura achou estranho porque a bola estava em sentido ascendente. Portanto, aqui tudo legal. Aqui ele toca na bola, depois há o contacto a seguir. Natural, num lance desta velocidade. O que eles quiseram ver se foi de quem era a bola, apenas. E com analisados dois dos principais lances da final. Viajando um pouco atrás no tempo, há dois anos foi campeão no Dragão Arena. No ano passado foi campeão no João Rocha. Este ano o campeonato foi conquistado diante dos próprios adeptos na Luz. Qual para si foi o mais especial? Destes três, algum foi mais especial? Eu não fui campeão. Nós fomos campeões no Dragão Arena, depois fomos campeões no João Rocha, e agora fomos campeões com os nossos adeptos. E ontem foi fantástico ver o pavilhão completamente lotado. A equipa, nos nossos piores momentos, a puxar pela equipa, nós tivemos momentos atrás do marcador, não é? E, portanto, todos os campeonatos nos deram gozo. É difícil dizer qual é o que nos dá mais gozo. Ontem foi, curiosamente, na minha carreira, o único campeonato que a equipa que eu treino ganhou em casa. Nunca tinha acontecido. E, portanto, a sensação foi ótima, porque pudemos estar com as pessoas que gostam mais de nós, que estavam na bancada. Aquelas pessoas, aqueles benfiquias, que estão sempre presentes connosco no dia-a-dia, e que estão em todos os jogos, e que, quando não ganhamos, estão lá e dão-nos uma palavra de conforto. Eu, ontem, quando acabou o jogo, dei a prancheta de treinador ao Sr. Zé Fradilha, que é o sócio que está em todas as modalidades, que traduz muito bem o que é o Benfica, o amor pelo clube, mesmo nos maus momentos, está lá para apoiar. Percebe que é momentos para dar ânimo às pessoas. Até posso confidenciar que, quando vamos gravar antevisões ao pavilhão, lá está o senhor, sempre fazendo o dia-a-dia. Ele está lá sempre. E, portanto, no final do jogo, eu fui-lhe dar a prancheta do treinador, porque, quer a mim, quer aos outros treinadores das modalidades, ele é sempre alguém que nos dá este ânimo nos bons e nos maus momentos, e que tem algo muito peculiar, que ele percebe como ninguém algo que é muito básico. As épocas são longas, isto não é como começa, é como acaba. E ele sabe isto muito bem pela experiência que tem de acompanhar anos a fio as modalidades todas do Benfica. E, portanto, ele merecia um grande abraço da nossa parte, dos treinadores, dos jogadores. Os jogadores adoram-no. E, pronto, ele traduz-me muito bem aquilo que foi o espírito. Isto está ele com a prancheta de treinador. E eu fico muito contente pela alegria dele. Acho que a alegria... O trabalho de treinador é ajudar os jogadores a jogar, a ganhar e a dar esta satisfação aos nossos adeptos. E, como vimos nestas imagens, emoção bem visível por parte deste grande adepto do Benfica, José Fradilha. Ora, também continuando nesta viagem ao passado, no play-off frente ao Sporting, em que o Benfica foi bicampeão, o Benfica no terceiro e no quarto jogo no João Rocha faz 101 pontos. Nesse terceiro jogo sofre 57, no jogo do título sofre 85. Depois, também, no play-off frente ao Porto, que o Benfica vence no Dragão, foram 91 pontos nesse jogo da consagração do título. Além do trabalho diário, que mensagem passa ao plantel? A que se deve a este tamanho de sucesso, a esta afirmação, a forma como a equipa se impõe nesta fase de decisão do play-off? O muito importante é, quando chegamos aos play-offs, e é aqui que se citem as coisas, as equipas têm que estar, no melhor momento, nos play-offs. Às vezes perdem o jogo... isso não nos pode nunca desviar do que a gente sabe como é que tem que estar neste momento. Quando chegamos aos play-offs, é definir muito bem aquilo que é a estratégia para o jogo. E é algo que tem que ser, não do treinador, mas tem que ser, digamos assim, apropriada pelos todos os jogadores, toda a equipa, não é? E é muito importante, e eu faço constantemente, envolver os jogadores, no meu estilo de liderança, que é o meu, não estou a dizer que é melhor ou é que é pior, é o meu, que os jogadores tenham este compromisso com as próprias decisões estratégicas que vamos ter. Porque quando têm este compromisso, e mais do que isso ser o plano estratégico do treinador, é o nosso plano estratégico, eu penso que a maneira como vamos estar lá dentro, e esse compromisso vai ser muito maior. Também gostava de tocar aqui num ponto importante, que é nesta sua segunda passagem pelo Benfica, o Benfica tornou-se na primeira equipa portuguesa de sempre a marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, há dois anos, em 2022. Qual foi a importância disto para o clube? E também lhe pergunto se o Pantel ganha uma bagagem importante com a aprendizagem e com a competitividade que obteve ao enfrentar adversários deste nível numa Liga dos Campeões, numa fase de grupos. Foi importante, é importante para o clube, é muito importante para o basquete português, e é importante pelo seguinte, muitas vezes olha-se fora para o basquete português, e sabendo que o basquete é a segunda grande modalidade do mundo em termos de esportes coletivos, olha-se para o basquete português e pensa-se que nós não conseguimos competir com os outros. E desde que estamos aqui, e vamos às provas europeias, nós já ganhámos uma equipa da ACB de Espanha, uma equipa da prova francesa, o Limoges, a Espanha foi uma reza, equipas alemãs, equipas polacas, campeãs da Polónia, da Roménia, da Grécia, duas vezes antes de começar, infelizmente, a guerra, uma equipa russa, que foi o Parma, e isto permite dizer o quê? Que nós podemos competir com essas equipas, e estar lá também é algo importante para os jogadores, percebe o nível que temos que estar para competir, como por exemplo nesta final, a que nível é que temos que estar outra vez? Porque para estar na Europa, para poder competir com essas equipas muito grandes, com um investimento tremendo, dá-nos a noção clara como é que se conseguem ganhar jogos de elevada dificuldade, como são as finais, e portanto foi importante para nós. Já aqui toquei várias vezes que é a sua segunda passagem pelo Benfica, porque teve uma primeira entre 2004 e 2006. Quais são as principais diferenças desse Benfica que treinou entre 2004 e 2006, para este Benfica que está a treinar entre 2021 e 2024? Há algo que é muito semelhante, que é a paixão dos adeptos pelo clube. Isso não mudou nada. Esta maneira como as pessoas vivem com emoção o clube, não mudou nada. Agora, são dois mundos completamente diferentes. Quando eu cheguei, não havia o estádio, não havia o pavilhão, a equipa do básquet e as outras modalidades, foi um período muito difícil, muito difícil. A nossa casa, do básquetbol, chegámos a jogar em Ponte Sor, que era a nossa casa, porque o pavilhão estava a ser construído, tinha chegado o novo presidente há pouco tempo, estava-se a reformular muitas coisas no clube, que eram importantes reformular. Portanto, são dois mundos completamente diferentes. O atual Benfica é um clube extremamente profissional. continuo a manter algo que é, para mim, muito saudável, que é esta relação de proximidade que todos temos dentro do clube. É realmente uma família. Quem está ali no pavilhão e vive as modalidades, com funcionários, com os outros treinadores, sente isso. Isso manteve-se. Mas agora, é claro, é um clube extremamente profissional. Nós temos boas instalações para trabalhar, temos ótimas condições para trabalhar, estamos rodeados de profissionais de elevadíssima qualidade e depois temos, isto é decisivo para o sucesso, temos uma direcção muito próxima das equipas. O Sr. Presidente vai muitas vezes falar connosco, não apenas nos momentos em que se comemoram as coisas, mas principalmente quando ele sente que precisamos do seu apoio. O Sr. Vice-Presidente para as Mobilidades já é outra pessoa muito presente. O Dr. Fernando Tavares esteve sempre do nosso lado, nos momentos em que é difícil e é quem precisa estarmos, temos estado juntos. E isso não mudou do que foi há 20 anos atrás, mas tudo o resto mudou. Tudo o resto, o clube é... Quem olha para o Benfica agora é completamente diferente. Começou a sua carreira no basquete feminino do Olivares de Coimbra, se não estou em erro, também passou por Angola. Agora, tricampeão pelo Benfica nesta segunda passagem. Quando faz uma retrospectiva da sua carreira, o que é que se sente? E com 56 anos de idade, o que é que ainda pode dar mais? Olha, eu... É uma surpresa estar um pouco aqui, porque eu quando fui tirar, acabei o curso, eu fui tirar a educação física, para ser um professor de educação física, tinha jogado basquete. E portanto gostava de ser treinador de basquete, mas pensava que ia ser treinador de basquete, de formação. E onde eu joguei basquete foi no Olivares de Coimbra. É o clube dos meus amigos, de infância. É um clube que vou estar nos próximos dias com esses amigos. E foi o primeiro clube que eu treinei. Uma equipa de iniciadas femininas, na altura chamávamos de iniciadas. Depois fui escutar para fora, porque não havia o curso de educação física em Coimbra, e treinei curiosamente uma filial do Benfica em Vila Real, que é o Vila Real do Benfica, que se estiverem a ver, ou se virem mais tarde, um abraço para eles. E eu pensava que ia ser um treinador de formação. As equipas, quando eu treinava a formação, não me estava preocupado nunca com esta questão do ganhar. É outro mundo, são outros objetivos, tem a ver com formar. Mas pronto, as equipas jogavam bem, e resolveram-me convidar outra vez para treinar basquete, já a nível competitivo em Coimbra, uma equipa feminina. E curiosamente, somos campeãs nacionais pela primeira vez também em 97, em que a maior parte das jogadoras, ou muitas das jogadoras, eram mais velhas do que eu. E pronto, isto correu assim, depois fui para a Académica, também correu bem. Tive esta passagem pelo Benfica em situações de mais dificuldade para o clube, e eu só tenho que estar orgulhoso de tudo. A Académica também foi uma passagem muito interessante. Em 2013, a Académica de Coimbra foi vice-campeã de Portugal, curiosamente, perdendo com Benfica a final. A seguir, pronto, a passagem por Angola deu-me a possibilidade de ver outros mundos. Correu muito bem também, não é? Nós conseguimos ganhar o Campeonato Angolano, Taça de Angola, Super Taças, Campeonato Africano de Clubes, que é algo muito difícil de atingir. Pronto, quando vim de Angola, pensava que já tinha acabado o meu percurso ao nível da competição, e depois surgiu algo muito interessante, o treinador de Oliveirense, que veio para o Benfica, um treinador que eu sou muito amigo, o Zé Ricardo Rodrigues, um excelente treinador, fez um grande campeonato com o Despertivo da Póvoa, e Oliveirense convida-me, e pronto, eu estava com vontade de voltar a treinar, e na Oliveirense, como sabe, também correu bem, nós fomos bicampeões na Oliveirense, ganhámos duas Taças da Liga e uma Super Taça, e pronto, e volto para o Benfica, e as coisas estão a correr normalmente.